Agora vai. Já? Bora. Sou Zainasso, tenho 59 anos, moro aqui em Caracaraí, sou feirante. O meu maior sonho é ver meu estado crescer com essa mulher que vai falar agora. Fala, meu governador. Tereza Governadora 15. Nos próximos 15 programas, eu vou contar um pouco da minha história, um pouco do que eu vivi e do que eu vi acontecer ao longo do meu trabalho como gestora. E é por isso que eu quero começar o programa de hoje falando de esperança. De uma esperança real, que aconteceu de verdade, para mostrar o quanto vale a pena a gente sonhar. Eu cheguei aqui no Conjunto Nova Esperança há 10 anos atrás. Então aqui nós encontramos muita dificuldade, entendeu? Porque não tinha água, não tinha energia. Na época da chuva era muita lama, né? E na época do verão era muita poeira. Quando chegou a nossa Tereza Surita, ela prometeu para a gente que se ela fosse eleita, ela ia trazer energia, asfalto. Quando a Tereza terminou o mandato de 4 anos, nosso bairro já estava praticamente assim. Com energia, com asfalto, calçada, a coleta do lixo. Tem escola perto, escurso de saúde. Tudo que ela prometeu para a gente, ela cumpriu. Uma mulher muito batalhadora. É humana a Tereza. Tem uma esperança, né? A Tereza como governadora, que tudo vai melhorar no nosso estado. A transformação do Nova Esperança mostra um pouco do meu jeito de trabalhar. Eu não me conformo em olhar para um problema que dá para resolver e não fazer nada. Eu sinto nas pessoas a necessidade de uma mudança. E essa mudança precisa acontecer de dentro para fora, com vontade de fazer, com o planejamento sério, com o envolvimento de toda a minha equipe de trabalho. Se deu certo em Boa Vista, que é mais difícil, pode acreditar. Dá para a gente mudar esse estado inteiro para melhor. Eu sei que ainda faltou ficar olhando, foi um pouco ou não? Vou olhar!